Relacionamento sério E o seu coração vai dar na ladeira E o dela acelerando em outro corpo Ela não vai te trair, mas vai doer Vai sofrer, vai chorar Quem mandou você brigar? Ela não vai te trair, mas vai doer Vai sofrer, vai chorar Quem mandou você brincar? De amar, de amar Quem mandou você brincar? O que é que é isso? Relacionamento sério Foi feito pra pessoa séria Então eu vou ser bem direto Já fico sabendo que esses dois já eram E quando ela postar que tá solteira Vai chover mensagem do planeta todo Seu coração vai tá na ladeira E o dela acelerando em outro corpo Ela não vai te trair, mas vai doer Vai sofrer, vai chorar Quem mandou você brincar? Ela não vai te trair, mas vai doer Vai sofrer, vai chorar Ela não vai te trair, mas vai doer Vai sofrer, mas vai chorar Quem mandou você brincar? De amar, de amar Quem mandou você brincar? Belo, meu irmão Se a gente perder o amor da nossa vida Junta nós dois e vamos tomar um a noite toda Brinca mais não Vamos que vamos Matheus Fernandes